Fala galera monstra, tudo tranquilo? Sinistrão aqui com vocês Continuando com a nossa série Mountain Blade Warband pra vocês aqui Tranquilex daquele jeito E no vídeo anterior a gente deu início a nossa aventura E fomos aí atrás de uns bandidos Descobrimos onde eles estão escondidos Pra ajudar o mercador e blá 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 Vamos lá Resgatar o indivíduo aí né cara Se a gente encontrar uns bandidos no meio do caminho aqui A gente podia né chutar umas bundas Vamos ver se tem alguém pra gente Não, não dá pra recrutar ninguém Opa apareceu, não Yarl Yarl Longezor Sei lá o nome do desgraçado Eu pensei, eu tinha pensado ali em comprar Deixa eu ver o que tá rolando uma treta aqui Ih, tá rolando uma treta entre o reino dos Baiegear E dos Nórdicos Eu tava pensando em comprar A DLC Opa Looters É vocês mesmo, vem aqui pra porrada A DLC do Como que era o nome Do Dos Vikings Mas eu tava dando uma olhada Na Nas críticas né Que o pessoal que comprou o jogo Fez Ele Parece que desagradou Um bom número de gente Porra Errou mesmo Fih Ai caceta Tenho que calibrar o braço De novo Não posso Cair não Irmão Pô velho Mas tá difícil aqui Sem tabutir nada Em alguém Eu quero Não me acerta Vagabundo Ai caceta Quase que eu A gente não Derrubou ninguém Cara Nenhum Nenhum Não sequestramos Ninguem 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 é foda Porra Que chato Cara Eu quero uns Uns escravos Pra vender Aí cara Ai beleza Alguns soldados Estão prontos Pra dar um Upgrade Vamos lá velho Footman Demorou A gente também tá Pronto pra dar um Upgrade Vamos ver aqui Prisão Tratamento Inventário Acho que Riding é uma boa Não Eu sempre gosto De leadership Aqui Leadership Vamos Prisioner Carisma Acho que carisma É melhor Gasta nossos pontos Com carisma Por enquanto Vamos Aqui Esqueci Eu ia fazer O torneio Ali né Nesse vídeo Mas tá Beleza Vamos Invadir Essa bagaça Aqui ó Você se aproxima Do esconderijo E os bandidos Né Não Parece que eles Não Viram você Ainda Né Então você pode Se esgueirar Sem ser Notado Tá Tá Vamos Atacar Aqui Foda-se Porra Véi Follow me Os Mano É aqueles Lá Né Cadê O esconderijo Dos caras É Esses Barquinhos Medíocre Aqui Ali É ali Ah Eu preciso Tá Equipado Sim Com O Com a flecha Que merda Cara Mandando a infantaria Tipo Atirar à vontade Tá ligado Puta Tem três Provavelmente Lá dentro Deve ter mais Ó Apareceu mais um Ali De dentro do corpo Do outro Vamos ver se eu consigo Nocautear alguém Aqui Play Toma Puta Merda Matou Véi Não era pra matar Cara Eu quero uns escravos Pô Matamos de novo Cara Aqui O irmão Do Do mercador Muito obrigado Muito obrigado Senhor Por me resgatar Desses Bolas sujas Tá bom Vambora Vamos pegar Todos os itens Aqui dos caras I Acabou o meu espaço No inventário Ainda sobrou coisa Aqui Caramba Vamos aqui pra Ferengen Vamos recrutar Alguns indivíduos Mais sete Aí sim Eles não tem nada Aqui pra vender Eu não tenho comida Agora que eu reparei Quanto que é isso aqui Não sei Onde que eu vou Agora Vamos falar Vamos voltar Pra Sargote Eu preciso De comida Vamos colocar Mais um pontinho Aqui Nós temos Um footman Não Um Dois Huntman Temos dois Tá Vamos Vai pra Vai virar Como fala Combatente Melhor ali Eu não sei Se eu consigo Nossa Sessenta e sete Guerreiros Dos nórdicos Contra doze Bandidas É Né É muito Muita maldade No coração Seu grupo Não tem nada Pra comer A gente precisa Comprar realmente Alguma coisa Pra comer A gente perdeu Três pontos De moral Porque a gente Não tem nada Pra comer Recrutar Voluntários Vamos recrutar Vamos Fazer isso Então A gente vai Deixa eu ver Vamos vender Algumas coisinhas Pros caras Aqui Em troca A gente pega Fruta Porco E pão Eu devo pagar Cento e sessenta e cinco Não Eu não vou pagar Nada Assim espero Na verdade Nós não vamos Pagar nada Você vai receber Dois denários Então como eu disse No vídeo anterior Quando o O cara não tem O mercador não tem Dinheiro pra pagar a gente Ele dá essa mensagem Aqui que Eles não podem pagar E o valor Que falta Então A gente pode escolher Tudo bem Paga o que você puder Ou Deixa eu pensar Pra gente voltar E se não quiser perder Dinheiro e tal Vambora Vamos pra Sargote Saiote Os caras já estão Com duzentos Nossa Aqui é do rei Quando você vê Logo no começo do jogo Um grupo com muitos Assim Pode ter certeza Que é o rei O rei Ragnar Ragnar Lodbrook Os caras são Pica das galáxias Irmão Vamos falar Com O O mercador Traveller Watchmen Vai Rishetur Billy O que você está olhando Algum tipo de animal Eu posso Tretar com ele Vamos pedir desculpa A gente ainda está Ih o cara ainda Mesmo assim O cara ainda Quer tretar Você quer tretar comigo Toma essa então Toma aí Ai caceta Cadê meu escudo Porra Meu escudo Filho de uma puta Vamos visitar de novo A taverna Porra velho Meu escudo Por que meu escudo Não foi Desembanhado Eu não gosto De usar Porra do Ah é pra baixo Velho Nossa Tomei um Não quero Nenhum compena Tomei um Sacode do maluco Ali Por que meu escudo Não Não se embanhou Não saiu Não peguei o escudo Na mão Tá A gente ganhou Ali 200 denars Resgatar o cara O cara tá falando Alguma coisa Que eu não tô Muito afim De ficar lendo Aqui Eu achei Tipo Uma dúzia De bandidos Tá Ele falou Se eu não me engano É pra mim E pegar alguns bandidos Aí ele vai me pagar 100 denars Então vai Só pra gente ganhar Só pra gente ganhar Aqui um Um XPzinho Também Se eu não me engano É isso WTF Eu já tomei Uma espadada Nas costas Cara Cadê meu povo Cadê meu pessoal Cara Conquista alcançada Get up Stand up Get up Stand up Porra velho Já tomei uma Eu já tomei Uma espadada Nas costas Logo no começo Cara Falar nisso Porra Perdi tudo Ah não tá aqui ainda Porra velho Já tomei uma espadada Logo nas costas Logo no começo Do bagulho Você tá de Brinquedo E time Tá que seja Vamos Caçar bandido E vender Pra Traficante De De Escravos Esse cara Não quer mais Saber de mim Não Acho que foi Esse cara Não manja Muito Os Paranauê Isso aqui é o que Companion Nossa Muita coisa Pra ler Não to com Muito saco Pra ficar lendo Tá ligado É Mas Companion Não quero Companion Por enquanto não Eu não tenho Muito dinheiro Pra ficar Ah esse mano Aqui é o Engenheiro É Preciso achar o Vendedor de escravos E falar nisso Opa É Não temos Nenhuma Porra Vé Que Preciso dormir Na verdade Vamos fazer Então Vamos gastar Seis denários Pra passar a noite Pra gente ganhar Aí um Um HP Porque não dá Né mano Sem HP Tretar Não dá Não dá Muito certo Não Seis denários Foram pro saco Anoitecer Beleza É Cinquenta e seis Por cento De HP Aí você Estraga A brincadeira Mas foda-se Vamos embora A gente é Guerreiro Ruim Mas Mesmo assim Ainda é guerreiro Vamos Explorar Algum lugar Eu vou Nossa Ruvar Tá sendo Luteada Aliás Foi luteada Né Acho que eu Dei um zoom Muito alto Provavelmente Provavelmente Quem fez Isso Foram Ou bandidos Ou os Caras De Vai Vai A gente É Eu tô Fora Do Eu ia falar Será que a gente Tem treta com os Caras Mas eu não sou Dos nórdicos Ainda Vamos ver se a gente Acha algum Bandidinho Da floresta Pra gente Sacudir O cara Porra Mas que Névoa É Essa Mano Aqui Vamos Em Vai Vai Jag Recrutar Alguns Indivíduos Aí Vamos Com Quanto 25 Dá Pra Tirar Uma Uma Briga Bacana Eu gosto Dessas Áreas Aqui Porque Elas São Sem Árvores Né Vamos Uns Caras Pra gente Matar Por aqui Opa Achei Um Traço Aqui Pelo que Parece Aqui Já é Território Dos Suádia Vamos Pra Cadê Os Bandidos Véi Quantos Denários Eu tenho 331 Opa Ah Não Vamos Passear Vamos Passear Vamos Passear Eu não Quero Agora Só falta Encontrar Bandido No meio Das Árvores Tudo Que Eu não Gosto Por ordem Do sultão Hakim A corte De Hasma Inicione Não sei Quem Por traição A Corte É É Isso Mesmo O Deixa eu Ver Se Faz Parte Da Minha História Eu acho Que Não O Boy Krahask Dos Vai Guir Foi Pego Como Prisioneiro Pelo Nosso Pelo Reino Dos Nórdicos Mas Pela Ordem Do Sultão Hakim O Acho Que Conte É Tipo Conselheiro O Conselheiro Ramezan De Sahanitsu Tanate Uns Nome Desgraçado Foi Considerado Foi Tipo Acusado De Traição Então Ele Foi Tirado Todas As propriedades Dele E Aí Ele Fugiu Tem Os Rumores De Que Ele Fugiu Está Exilado Entre Os Reinos Da Suádia Então A Suádia Recebe Então Os Traidores Então Né Bom Saber Disso Gosta De Traidores Opa Apagamento Aqui Da Galera Opa Não É Uma Party Que Que Eu Não Tenho Treta Não Tenho Problema Com Esses Caras Então Vamos Para Rivadinha Aqui Vamos Ver se Tem Olha Tem um Torneio Aqui A gente Podia Entrar No Torneio Né Cara Cavalaria Aqui Esse Esse Almano Aqui Que Vende Escravo É Tá Ele tá Explicando Né Que ele É Vendedor De Escravos E tal E Blá 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 O que Que é Isso Aqui Colocar Um Dos Meus Companions Como Escravo Vender Como Escravo Estranho Né Beleza Infelizmente Eu não tenho Nenhum Escravo Aqui Ainda Vamos No Tornamento No Torneio Eu tô Na primeira Onda Do Torneio Com 64 Participantes No Próximo Round Vão Haver Quatro Times Com Dois Lutadores Cada Beleza Vamos Colocar Uma Aposta Em Minha Cinco Que A Né Porque A Gente Não Tá Bão Ainda Ai Cara Por Que Os Caras Tem Cavalo E Eu Não Mano Por Que Que Se Zerru Ela Veio Just Em Minha Aqui Olha Lá O Cara Do Cavalo Vem Justamente Em Minha Cara Porra Filho De Uma Égua Cara Do Cavalo Tem Que Vim Em Minha Cara O Dranton Ganhou Safado Sem Vergonha Pô Cara Sacanagem Né Cara Colocou A gente Logo Nos Nos Caras Sem Sem Cavalo Porra Vé Opa Não Tem uns Fazendeiro Agora De Andar Pro Lado Dos Nórdicos Ali Que O Terreno É Mais Mais Branco Né Então Dá Pra A gente Ver Melhor O Que Se Passa Foda Que O Reino Norte Tá Bem Né Tá Bem Apertado Ali Opa Looters É Vocês Mesmo Volta Aqui Olha Main Hunter Caça É Tipo O Cara Que Corre Atrás Das Pessoas Pra Fazer Escravo Mesmo O Que Você Quer Se Renda Almorra Vamos Lá Opa Já derrubei Um Ai Caralho Virou O Bagulho Na hora Errado Nós Ganhamos Não Perdemos Ninguém Matamos Oito E Machucamos Um Temos Um Escravo Agora A gente Pode Vender Ele Por Dez Centavos Né Mano Porque A lógica Do jogo É isso Né Você Vende Os Cara Por Micharia Eu Vou Vim Pra Esse Lado Aqui Eu Vou Por Enquanto Ficar Nessa Área Aqui Mais Ou Menos Seariders Ele Tá Correndo Do Grupo De um Grupo Aqui Do Jarl Turegors E Deu de Cara Com A gente Tá Ferrado Irmão Eu Vou Bebendo Seu Crânio Eu Não Tenho Medo De Você Eu Vou Lutar Vamos Lá Infantaria Arqueiros Cavalaria Infantaria Olha Os Caras Tão Bem Equipadinho Tão Bem Equipadinho Vamos Ver Se A gente Consegue Pegar Mais Alguns Escravos Aqui Pra Nós O Cara Já Vem Com A Porra De Flecha Toma Essa Então Puta Merda Olha Onde Eu Me Enfiei Cara Vamos Dar Ré Aqui Dar Ré Sai Sai Velho Os Caras Conseguiram Me Ai Mano Que Saco Velho Retiradas Porra Velho Que Saco Pô Que Mentira Cara A gente Derrubou Uma Porrada Deles Aqui E Tá Marcado Nenhum Nossa A gente Perdeu Dezesseis E Sete Ficaram Feridos Porra Que mentira Eu tenho Dois Combatentes Contra Treze Deixa eu ver Aqui A gente Tá Na merda Eu vou Fazer Isso Aqui Ó Ó Pô Que mentira Velho Puta Pior Que Essas Esses Castelos Aqui Não Dá Pra Nossa Agora Deu Merda Grande Porra Que mentira Cara A gente Derrubou Logo De cara Uma Caralhada Compra Fenada A gente Derrubou Uns Caras Logo De cara Ali No Começo E E Falou Que a gente Não Conseguiu Ganhar Tá De Brinquedo Itimi Vamos Recrutar Alguns Caras Aqui Caralho Calma Aí Fih O Cara Taca Porra Nossa Se eu Receber Uma Flechada Na Perna Eu Me Estrepo Olha Passou Lambendo Toma 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 Essa Vagabundo Os Bandidos Fogem Bababibabá Porra Cheguei Na moral Aqui Na Na vila Pra recrutar Nossa Um cara Só Que vergonha Cheguei na vila Ali de boa Como quem não quer Nada Os caras Já queriam Chutar Meu Traseiro Recepção Desgraçada Enfim Estamos com 15% De vida Eu preciso Falar nisso Ah não A gente tem Comida Eu preciso Dar uma Descansada Vamos no Marketplace Primeiro Vender Aqui Algumas Bugiganga Aí Eu precisava Eu vou vender Esse bagulho Aqui Eu não uso Mano Eu ando Sempre Eu andei Sempre assim Então Eu preciso De um elmo Mais bonito Não é bonito Não Melhor Porque uma Toca Uma toca Não é muito Até esse Aqui Que é Sete pila É melhor Do que a minha Toca Onze Para a cabeça Onze Seis Vinte e dois Esse aqui É melhor 111 Denars 368 Já é muito caro Acho que Vou pegar Esse aqui Mesmo Aí Toma aí Tem que pagar Cento e dez Beleza Porque né Tomar uma Na cabeça É fatality Deixa eu ver Aqui Visita a taverna Será que tem Algum vendedor Um vendedor Não Um comprador De escravos Aqui Aqui O garoto Opa E aí Amigão Beleza Cadê Você tem que trocar Dois Estatísticas Ah não Isso aqui é pra importar Exportar o personagem 90% de HP Maravilha Isso Já é alguma coisa Opa Looters Vamos embora Vamos embora Mano Eu Eu me arrisco Não tenho nada A perder Então Vamos pra cima Vamos lá Não tenho nada A perder Eu quero pegar Eu quero pegar Os caras de escravo Eu preciso melhorar Minha proficiência Nessas armas De uma mão Por isso que ainda A gente está Ruizinho Mas eu sou Bicho louco Eu vou Na fúria Mesmo E Que se foda Toma Essa Uia Ai carai Uia Quanto o cara Tirou de HP De mim Os caras estão Tacando pedra Tá parecendo Briga de rua Tá ligado De De molecada Mata os caras Aí mano Que o meu HP Tá no No osso Vou pegar Esse aqui Distraído Ó Taca a pedra Aí Zeruela Toma Taca a pedra Nos malucos Aí Taca Uia Quase Perdemos um Ali Já era Ganhamos Perdemos um Ali Acho que a gente Nocauteou Um Já é Alguma coisa Não Matamos Todo mundo Ô meu Deus do céu Preciso Nocautear Uns Aí pra Ganhar Uns Um trocado Com Um escravo Véi Pelo menos Dessa vez A gente conseguiu Bastante item Aqui Quanto que a gente Ganhou de denários Aqui 53 Meu Deus do céu É uma miséria Né Véi Tá valendo Uma hora Olha Tô com 24% De vida Vamos Pra Queen Aí Recrutar Mais uns Indivíduos Aqui Mais uns Pobre Coitado Não Não quero Vamos ver Será que a gente Consegue dormir Aqui no castelo Acho que não Né Curem Aproximado Do castelo Vamos pedir Pra entrar Aqui A gente pode sim A gente paga 4 denários Vamos dormir Então De novo Só dorme E morre Aqui Né Tchau Tchau